Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar de novo, depois de alguns anos com vocês, um creme de pentear que foi assim, meu super favorito. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando ele, que eu falo dele, que eu classifico ele como favorito. E aí esses dias eu me deparei com ele, olhei pra ele, ele olhou pra mim de volta, eu falei, eu vou te comprar porque eu quero te testar de novo. Que é esse aqui, ó, é o finalizador de Murumuru da Natura. Esse produto é um produto 100% vegano, que diz aqui que é 94% natural e que promete ser um finalizador que também é condicionante, né, ele diz aqui que é um creme de pentear condicionador e que reconstrói a fibra capilar. É um produto super recomendado pra quem tem cabelos danificados, seja por química, né, tintura, descoloração ou enfim, até mesmo química de alisamento. E o principal ingrediente dele é o Murumuru, que é um dos componentes que meu cabelo se dá melhor pelo fato dele ser tão ressecado, dele gostar tanto de óleos e manteigas e da minha fibra ser bem grossa. Murumuru, geralmente, é um ingrediente que quando tem no produto, meu cabelo dá super certo e já tem bastante tempo que eu não uso esse creme de pentear, eu lembro que eu gostava demais dele, então tô doida pra testar, vamos nessa. Bom, comecei com o cabelo bem molhado, tinha acabado de sair do banho e antes de vir direto com o creme de pentear, eu vou usar um pouquinho do meu tão famoso, né, que eu tanto falo pra vocês, óleo de patauá, também da Natura. É um óleo fortalecedor, também reconstrutor, eu aplico 10 pumps em cada metadinha ali do cabelo, focando no comprimento e nas pontas. Depois eu já vim com o creme de pentear, coloquei uma quantidade generosa, porque a textura dele é muito fininha, não sei se dá pra vocês capturarem isso pelo vídeo, mas é uma textura de creme muito levinha mesmo, sabe, bem macia, bem lisinha e principalmente muito leve. Comecei a aplicar, fazer minha finalização preguiçosa, que já tem vídeo aqui no canal mostrando, e fui aplicando mesmo por todo o cabelo. Aqui o principal é certificar que você tá passando, né, o produto por todas as mexinhas, pra nenhuma ficar sem creme, porque aí, no meu caso, o cabelo fica com muito frizz e não costuma definir tanto. Eu não precisei pegar muito mais produto, peguei, se eu não me engano, mais umas duas vezes, aquela mesma quantidade, e fui também amassando o meu cabelo de baixo pra cima, com a mão sujinha de creme, sem reaplicar muito produto. E depois de amassar bem, fui deixar secar naturalmente, eu terminei de finalizar o cabelo, 9h36, quis marcar a hora pra saber mais ou menos em quanto tempo secou. Voltei com o cabelo completamente seco, ó, ele levou aproximadamente 5 horas pra secar completamente, e eu curti o resultado, gente, acho que ele tá bem volumoso, ó, bem macio. Vou soltar agora um pouquinho da raiz pra vocês verem, mas, não sei se a câmera consegue pegar, ele tá com um pouco de frizz, então assim, é um resultado mais leve mesmo, mais natural. Vou soltar um pouquinho da raiz, pegando mais um pouquinho do óleo de patauá, mas agora eu peguei bem pouco, só mesmo pra umedecer a mão, e a gente dá aquela apertada, e aquela boa sacudida na raiz, pro cabelo ficar mais solto e mais leve. Resultado final, o cabelo tá bem cacheadinho, gente, com bastante volume, ó, bem soltinho, tá vendo? E meu veredito final é que eu gostei bastante de redescobrir, relembrar esse creme que era tão favorito. Eu lembro que o que mais me encantava sobre esse produto especificamente era como ele deixava o meu cabelo macio, e realmente o cabelo fica macio, muito levinho, sabe? Naquele estilo nuvem, que hoje em dia não necessariamente é o meu resultado favorito, mas eu gostei bastante pra esse look, assim, mais despojado. Acredito que ele não vai conseguir segurar muito os day afters, por ter essa textura tão levinha, e acho que seria um creme também que eu me daria muito bem na revitalização do day after, por ele ter essa textura mais fina. Ele vai ser muito, muito, muito cheiroso, ele deixa um perfume no cabelo que é assim, dá uma ideia de ficar cheirando mesmo o cabelo. Então é isso, hoje a gente redescobriu o finalizador de Moru Moru da Natura, e pra mim foi uma experiência bem positiva relembrar como eu curti esse creme. Agora eu quero saber se você aí de casa já testou esse creme de pentear, se você gostava dele na época que eu falava bastante aqui no YouTube, se você conheceu agora, deixa pra mim nos comentários, deixa também que próximo produto você quer ver aqui no canal. Um beijo, não esquece de clicar em gostei e de se inscrever se você é nova por aqui, e até a próxima, tchau! Tchau!